Na sessão ordinária realizada na última quarta-feira, dia 13 de março, a deputada estadual Janaína Riva se manifestou no plenário da Assembleia Legislativa, apresentando uma moção de repúdio contra a moratória da soja, medida imposta através de um acordo comercial entre as empresas associada à Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a BIOV, e a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC. A moratória, que tem gerado intensos debates no cenário político e econômico, busca estabelecer restrições à expansão da produção de soja em áreas consideradas de alto risco ambiental. Em uma entrevista para a nossa equipe, a parlamentar explicou sua manifestação. Na verdade, a moratória é muito importante, especialmente para as regiões que estão se desenvolvendo agora na agricultura. Então, vou explicar para a população de uma forma bem simplista, mas nós temos um regramento, que é um acordo comercial, que quer sobrepor as regras que nós temos da nossa Constituição, a liberdade que nós temos, que ela diz o seguinte, olha, quem desmatou até 2008 e transformou isso em lavoura, tudo certo. Agora, quem fez isso depois de 2008, mesmo que legalmente, não pode comercializar a soja para as grandes multinacionais e tradings, que acabam pactuando com essa exigência comercial. Então, isso traz muito prejuízo aos municípios mais jovens, como o nosso município de Joara, que agora está migrando para a soja, para o milho, para o algodão. Essas associações de representatividade, essas entidades que estão vetando, vamos dizer assim, essa compra, faz com que o nosso produto seja mais desvalorizado do que o produto daqueles que desmataram até 2008. Mas essa é uma exigência muito irregular, porque não existe nada no Código Florestal Brasileiro, ou nada na Constituição Federal Brasileira, que delimite esse prazo, ou que faça com que, de alguma forma, nós possamos ser prejudicados nesse comércio. Então, o prejuízo para a região é grande, isso é uma reserva de mercado dos grandes, para o produto deles terem mais valor do que o nosso, e assim o nosso produtor fica sujeito a um preço menor, a mais dificuldade na comercialização. Então, é um prejuízo para o desenvolvimento da região. E essa manifestação, uma nota de repúdio, justamente para mostrar esse clamor de vocês como deputados? Isso, a vereadora Marta fez esse pedido na Câmara Municipal de Juara, a Câmara de Juara votou por unanimidade, e lá na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, também votamos por unanimidade também, a mesma moção de repúdio, dizendo, especialmente a BIOV, que eles não podem exigir algo que não seja legal, que não tem aprovação no Senado, na Câmara, quer dizer, eles fizeram um pacto entre associações, entidades e empresas, que são beneficiadas por esse pacto, e esse pacto está sobrepondo todas as legislações brasileiras, em resumo é isso.